A Q-Oculos Outlet reúne estilo e bom gosto, oferecendo o que há de melhor em óculos de grau de sol e armações. Júlia, o que a Q-Oculos preparou para este mês? Aline, temos preço bom durante todo o ano, mas nesse mês todas as armações estão com até 50% de desconto. Para você que quer fazer seu óculos para perto ou para longe, também preparamos um desconto especial. Nas armações da Vêneto sem antirreflexo, apenas 10x de R$ 14,00. Se for com antirreflexo, 10x de R$ 18,00. Com filtro de luz azul, 10x de R$ 25,00. Também temos convênio com estacionamento na rua São Sebastião 817. Vem pra cá! Aqui também temos opções de clipom polarizado de R$ 350,00 por R$ 229,00 durante todo esse mês. Que é óculos Outlet, o seu jeito de ver. Vem pra cá!